Osmany Matos, médico cubano, em nome dos mais de 100 profissionais presentes no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, agradeceu a recepção de boas-vindas, oferecida na manhã desta sexta-feira pelo governo do Rio Grande do Sul. Certamente, cada um de nós sente saudade pela família, mas, sem dúvida, sabemos que nossa família está crescendo e vai crescer dia a dia com cada paciente atendido, com cada vida salvada. Os médicos e médicas estrangeiros fazem parte do programa federal Mais Médicos. A partir da próxima segunda-feira, começam a trabalhar em 32 municípios gaúchos. Um dos gargalos, sem dúvida nenhuma, que enfrentamos no momento é a falta de profissionais médicos para poder completar as nossas equipes. E, por isso, nós damos boas-vindas ao projeto Mais Médicos do governo federal, que vai proporcionar que vocês possam atuar em uma área que ainda necessita, no nosso Estado e no Brasil, necessita a sua ampliação. Aos médicos, o governador Tarso Genro falou do sistema de saúde brasileiro. Claro que tem problemas, e problemas graves ainda no sistema único de saúde. E um dos problemas está sendo respondido exatamente por esse plano Mais Médicos que a presidenta Dilma apresentou. Obrigado. 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 Obrigado.